Vacilão, falador, disse que já me pegou Que fez isso que fez aqui, nem que sabe fazer amor Mas pra falar a verdade, tu nem sabe fazer oral Deu uma bem rapidinha e na segunda já passou mal Falador, passou mal, falador, passou mal Aqui é bem diferente, afilandou, volta pro final Falador, ô falador, passou mal Aqui é bem diferente, afilandou, volta pro final Falador, passou mal, falador Aqui é bem diferente, afilandou, volta pro final Falador, passou mal, falador, passou mal Aqui é bem diferente, afilandou, volta pro final Maloca, essa é a onda, se liga Os malocas viram na minha vibe, quem vai? Da imperatriz, na pegada de prostituta Vacilão, falador, disse que já me pegou Que fez isso que fez aqui, nem que sabe fazer amor Mas pra falar a verdade, tu nem sabe fazer oral Deu uma bem rapidinha e na segunda já passou mal Falador, ô falador, passou mal Aqui é bem diferente, afilandou, volta pro final Falador, passou mal, falador, passou mal Aqui é bem diferente, afilandou, volta pro final Falador, passou mal, falador Olha que aqui é bem diferente, pai Afilandou, ô falador, passou mal Falador, passou mal Aqui é bem diferente, afilandou, volta pro final Você fala demais, filho Aqui é o seguinte Falou demais, afilandou, tava aí Isso é imperatriz Esse maluco espirinho Aí maloca, pintou de vacilão, virou eles A gata tá louquinha na balada, hein Vem com a gente assim A mina se ligou que tu tava de enganação Puta que pariu, foi pega logo a amiga dela, pô A mina enlouqueceu, tá gostosa, tá sarada Te deu um pé na bunda e tá louquinha na balada Sarra nos moleques, ou desce com as malocas Joga a rabeta e faz do jeito que eles gostam Sarra nos moleques, ou desce com as malocas Joga a rabeta e faz do jeito que eles gostam Sarra no moleque, ou desce com as malocas Eu choca a rabeta e faz do jeito que eles gostam Sarra nos moleques, desce com as malocas Eu choca a rabeta e faz do jeito que eles gostam É imperatriz, os malocas piram na minha voz Na pegada de prostituto, ei, ei, ai safadinha Olha que a mina se ligou porque tava de enganação Puta que pariu, foi pega logo a amiga dela, pô A mina enlouqueceu e a gostosa tá sarada Te deu um pé na bunda e tá louquinha na balada O sarra nos moleques, o desce dos malocas O joga a rabeza e faz do jeito que eles gostam Sarra nos moleques, o desce com os malocas O joga a rabeza e faz do jeito que eles gostam Sarra nos moleques, desce com os malocas Joga a rabeza e faz do jeito que eles gostam Sarra nos moleques, ou desce com os malocas Joga a rabeta e faz do jeito que eles gostam Seu imperatriz, cola com nós, pô É, não pode pintar de vacilão Os malocas viram a minha vibe